Ramon Dias aproveita a semana de treinamentos para observar jogadores que não vinham sendo utilizados no campeonato brasileiro. Vamos falar também sobre a questão física de Paie. Será que o jogador vai ser titular contra a equipe do Fluminense? Vamos falar as chances e também a evolução dele durante a semana. Também vamos falar de Souza. Por que Souza? O Souza está livre no mercado após a saída da China e muita gente falando que quando a vez que Souza está livre sempre surge o nome dele no Vasco. E a gente vai explicar a vocês. Souza ainda pode jogar no Vasco esse ano? Não pode? Vamos trazer essas informações e muito mais a partir de agora no nosso Comentaleio Vascaíno. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaleio! Saudações, vascaínas! Estamos entrando no ar. Um abraço para a galera que curte, compartilha, que se inscreve, que é membro do canal. Muito obrigado a você que está sempre nos ajudando, mantendo a sua audiência. Comentaleio, sempre um prazer ter vocês junto com a gente. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco que está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E seja muito bem-vindo ao nosso Comentaleio Vascaíno. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Antes, só trazer algumas informações. Muita gente perguntou sobre Puma e Medel. Medel está suspenso do jogo contra o Fluminense. Porém, ele joga hoje com o Chile contra a Colômbia, às 21h30. Após o jogo, obviamente, o jogador ainda não sabe se o jogador vai passar a noite no Chile e volta para o Brasil. De imediato, volta para o Brasil. Mesma coisa do Puma. O jogo do Puma é no Equador, às 18h, horário de Brasília. Na quarta-feira, provavelmente, eles estarão aqui. O mais provável é que na quinta-feira eles já retornem aos treinamentos, que é quando o Vasco vai treinar lá no Newton Santos. Aí eles estariam de volta ao Vasco. Ramarlon Gomes, como a gente já disse aqui, já está aqui no Brasil. Já teve uma regressão do seu edema no nariz. Provavelmente, dependendo da adaptação da máscara, na situação do trauma do osso nasal, ele poderá, sim, voltar ao time do Vasco. Falando sobre treinamentos durante a semana. Treinamento muito proveitoso, principalmente para o Ramon Dias. Ramon Dias observou bastante a galera que estava sem jogar. Jefferson, Ivan, Zé Vito, Capasso, entre outros jogadores. Alex Teixeira, Cocão. Cocão, inclusive, foi destaque no jogo contra a equipe do São Cristóvão. O Ramon Dias aproveitou. Porque é o seguinte, gente. O diferente é você ter uma semana. Geralmente, menos de uma semana, porque você joga no dia. Folga. Aí você tem quatro, cinco dias. Se não tiver viagem, três dias para viajar e treinar. Então, é muito difícil você observar todo mundo. O Ramon Dias utilizou essa parada para observar. Inclusive, o jogo treino contra o São Cristóvão foi para isso. Para observar esses jogadores que não estavam sendo utilizados. Jefferson, inclusive, que é um jogador que a gente sempre fala aqui. Ah, cadê o Jefferson? Foi observado pela primeira vez em um jogo para valer, entre aspas, num jogo treino, contra a equipe do São Cristóvão. Foi titular no jogo contra o São Cristóvão. Ivan também. Então, o Ramon Dias aproveitou esses dias para testar esses jogadores. Ramon Dias aproveitou esses dias. Daqui a pouco vem o chato. É, redundância, não sei o quê. Mas, enfim. Aproveitou esse hiato que o Vasco ficou sem jogar para observar alguns jogadores. Alguns passaram no teste, outros não. Enfim, foi a oportunidade do Ramon Dias para observar esses jogadores. Um também que está sendo observado é esse rapaz aí, o Payet. A condição física dele melhorou muito. O jogador hoje está acima daquilo que ele estava no jogo contra o Bahia. E há uma possibilidade, sim, do Ramon Dias até mudar o seu esquema de jogo, podendo botar um 4-4-2 Los Anglos, um 4-1-4-1, para que o Payet jogue. Para que o Payet seja titular. Como eu já falei aqui diversas vezes, Ramon Dias gostou da atuação do Payet. E vem utilizando ele como meia mesmo, como um 10. Como um cara ali articulador. Inclusive, foi assim no jogo contra o São Cristóvão. O Payet foi o jogador à frente dos volantes ali, juntamente com o Cocão, que fez a armação, a articulação de jogo. Então, pode ser utilizado. A questão física dele melhorou bastante. O ritmo de jogo também. E há essa expectativa para que o Ramon Dias possa promover a entrada do Payet no time titular. E sairia um dos extremos. E você teria um meia como Payet, jogando ali como distribuição para o Verrete. E sendo o jogador de ligação com muita liberdade pelo meio de campo do Vasco da Gama para criar e para poder também finalizar. Já que o Payet é um jogador de boa finalização de fora da área. Falando agora, gente, sobre jogadores que passaram pelo Vasco. Porque hoje surgiu a informação, inclusive todo mundo viu aí que o Souza, quem tem o Souza nas redes sociais viu, que ele voltou ao Brasil. O Souza, ele rescindiu, acabou o seu contrato lá com o Beijing Guan, da China. E está livre no mercado. E aí muita gente vai dizer, ah, eu não quero o Souza aqui e tudo mais. Mas qual é o motivo de eu estar falando sobre o Souza na pauta do nosso vídeo? Primeiro, muita gente, inclusive lá no nosso grupo, perguntou sobre, ah, será que agora o Souza volta? Gente, para ele poder voltar ao Vasco, ele teria, teria que ter encerrado seu contrato antes da janela de transferências fechar. Ah, mas aí a gente vai lembrar, ah, mas o Juba jogou no Bahia. Mas aí é uma situação diferente, porque o Juba tinha um contrato antes da regra. E aí o Bahia assinou um pré-contrato com ele, um pré-acordo. Por isso, a CBF abriu essa sessão. Para que ele pudesse jogar no Vasco agora o Souza, teria que abrir uma sessão da CBF muito assim, muito arriscado. Porque na questão do Juba tinha a questão do contrato dele ter sido assinado antes da regra. Mas enfim, hoje as chances do Souza vir para o Vasco nesse momento é de 10%. Vou falar 0% porque sabe que tudo pode mudar. CBF teria que abrir uma sessão para ele poder jogar no Vasco. Então é essa situação, gente. Porque o contrato dele foi rescindido agora e não antes da janela de transferências se fechar. Só para explicar mesmo, antes que a galera chegue. Ah, está querendo o Souza no Vasco? Não, é para explicar porque muita gente está na dúvida. Ah, o Souza vai voltar para o Vasco agora. Não, só ano que vem. Só se a CBF abrir uma sessão. Aí sim, ele poderia jogar ainda nessa temporada pelo gigante da Colina. Falando agora sobre a situação da 7-7. A 7-7 está encaminhando um acordo. O time do Josh Wander, o 7-7 Futebol Group, para a compra do Everton, da Premier League. Não se sabe o valor exato, mas lá na Inglaterra, no Reino Unido, dizem que é algo em torno a 600 milhões de euros. Enfim, esse negócio que já rolou aí, até o site Josimar já disse que a 7-7 não tem dinheiro. Que foi, falaram um bocado de coisa aí. Já deu uma celeuma danada nessa compra do Everton. Mas, aparentemente, a 7-7 insistiu e deve aí comprar. Está muito próximo de um acordo para comprar o Everton. time da Premier League. Time que está flertando com o rebaixamento aí, diversas vezes. Ano passado não caiu por pouco. Não caiu quando o Richarlison era jogador de lá por pouco também. Mas, já teve até, inclusive, o Ancelotti como treinador. E agora está nessa pendenga toda aí. E pode ser comprado pela 7-7 muito em breve. Então é isso, gente. Rodada começa amanhã, viu? Rodada começa amanhã. Jogos muito espaçados. Tem jogo sexta-feira, meu amigo. Essa rodada vai ter jogo quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado a gente joga. Já são mais de 15 mil ingressos para Vasco e Fluminense. Esperamos aí que seja casa cheia. Que a gente possa bater o recorde do Newton Santos. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar aqui junto com a gente todos os dias. Até a próxima. Saudações, vascaínas. Deus abençoe a todos. E valeu. Tamo junto.